Oi gente, hoje eu amanheci assim ó, tirando, como é que o nome fala? Os bagos de jaca, essa jaca aqui pra quem gosta gente, tem gente que gosta de jaca mole, eu gosto de jaca dura, porque a jaca dura você mastiga ela, você sente o sabor da jaca, olha gente, olha como é que ela fica e é bem docinha ó, e hoje meu dia eu amanheci assim, hoje eu já fiz pastelzinho, mostrei pra mim, eu aqui Carol, já fiz pastelzinho, olha gente, que delícia, aí eu tiro todinha elas, coloco numa tapué, não, o caroço eu não tiro não, isso aqui é que eu vou comer pra vocês verem, olha que delícia gente, bem docinha, ó, hum, olha, vocês estão vendo umas mosquinhas aí, porque aqui no Nordeste, mexeu com coisa doce, já sabe né, aí eu tiro, coloco numa tapué e guardo na geladeira, tem uma banda aqui, hum, olha, é uma delícia, você viu, vocês que gostam aí de jaca dura, deixa seu comentário aí, dizendo eu gosto, é aqui no nosso Nordeste aqui, viu, e se não quiser deixar o comentário, só vai no joinha lá e e deixa um joinha lá, tá bom? Tchau, tchau, esse é o vídeo aí, ó, já tá?